Mas que pena que eu já vou ficar aqui embora, né? Ai, ai, a mamãe vai pra lá hoje, lá pro Brasil. E a Rafaia, aqui tem muita... Sim, já vou. Olha, pô, vó chegou. Vô, vô. Oi, vó. Eu andei demais. Mas o ônibus para bem na frente. Mas eu andei. Oi, pessoal, cheguei. Oi, Gabi. Vovô, deixa a bênção. Oi, meu filho. Oi. Oi, vó, tudo bem? Deixa a bênção, minha filha. Caio. Ai, Gabi, tudo bem? A gente foi lá no chão, com o prato coido. O Sr. Marçal ali ainda chegou, Gabi. Já, vó, vó. Vó, vó. Vó, vó. Vó, vó. Vó, vó. Não, vó. Gabi, dá uma alfimante pra vó, vó. Vai. E você me conta. E? Oi. Oi, Juca. Ai, ai. Oi, seus bem. Ai, ai. Cheguei. 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 Oi. 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 Gente, eu quero agradecer vocês. Esse foi o vídeo, tá? Oi, vocês não viram ele no começo da web, né, galinha? Esse de na frente. Aqui é o... Fala seu nome, por favor. De... 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 Não. Como é o nome dele agora na web série? Não, o nome dele é só o nome da vida real. Luiz. Viu? Seu? Eu sou a Lívia. Agora você, vem. Eu sou a Lavinha. Vem. Viu? Agora, gente, o Davizinho. Todo mundo já conhece, né, gente? Uhul. E só tem aqui agora. Todo mundo mais é aquele, gente. Fez o nosso Davizinho na web série. Ele morre de vergonha, parece que é só um vídeo. Tem muita coisa aqui, né? E esse foi o vídeo de hoje da web série Aperta antes de Marcelo Aguiar. Um beijo. Se vocês gostaram, já deixa o like e se inscreva no canal. Tchau! Tchau!